Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Almeida Sou discente da Universidade Federal de Alagoas Campus Arapiraca, Unidade Educacional Penedo E hoje a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de Imunologia Disciplina esta que tem como professora A profissional Ana Paula e o professor Kim Barão E os discentes que fazem parte dessa equipe Eclesiane Rocha, Caroline Pimenta, eu, Fanny Fernanda Josiane Santos, José Aldo Barbosa Maria Claudenice, Mariela Eliane e Willams Teixeira Então galera, a gente vai falar sobre reações de hipersensibilidade Que são aquelas reações do nosso sistema imune Que se refere-se a reações excessivas e desejáveis do sistema imune Frente a um determinado estímulo Ou seja, em algumas situações, estes mecanismos de defesa Irá acontecer de forma excessiva Ou seja, não há um controle adequado para essa resposta Esse sistema imune começa a atacar os próprios tecidos do organismo E essa reação, ao invés de ser benéfica Acaba se tornando maléfica E com isso, pode gerar alguns resultados Que pode ser desde o tecido A Ou alguma reação inflamatória Que venha a prejudicar o ser humano E aí a gente vê aquelas classificações Que podem ser classificadas em cinco tipos E a gente vai falar um pouco mais pra frente Sobre cada tipo de cada reação de hipersensibilidade A gente vai se deparar com a reação do tipo 1 Que digamos que pode ser a reação mais comum Que é uma reação conhecida como imediata Ou de hipersensibilidade anafilática A reação pode envolver a pele, óleos, nasofaringes Tecidos brancos e pulmonares E o trato gastrointestinal O mecanismo da reação envolve a produção referencial de IGE E em resposta de antigênicos alérgicos Vale ressaltar também o seguinte pessoal Que esse tipo de reação acaba sendo um pouco mais comum Do que as demais E a sua ativação é mediada pela ativação de células TH2 E a presença de anticorpos IGE Como já foi citado Agora vamos para o número 2 Então a gente se depara agora com o número 2 Conhecida como hipersensibilidade cisotóxica E ela pode acertar uma variedade de óleos e tecidos É primeiramente mediada por anticorpos da classe IgM ou IgG Em complemento E o resultado dela pode ser a destruição de células A qual o antígeno está aderindo Um exemplo é a anemia homolítica do recém-nascido Que acaba acontecendo isso A gente vê que, como já foi dito Esse anticorpos pode ser mediado por antígenos de superfície celular Um exemplo disso são o que pode agir nas hemácias e nas plaquetas E isso pode levar a uma ativação do sistema complemento Que vai gerar uma destruição nessas células porfagócitos E células NICAR Também existe nessa situação A participação do IgM, como já foi falado Gerando um problema no funcionamento dessas células E pode ocorrer após 8 horas Contando com Com o antígeno Então a gente vai se deparar aí Com a hipersensibilidade tipo 2 Olá pessoal Aqui quem está falando é a Liliane E eu vou dar continuidade Falando sobre os tipos de reação de hipersensibilidade Eu vou falar agora sobre o tipo 3 Que ela é conhecida como hipersensibilidade imunicomplexa Ela acontece quando ocorre depósito de complexos imunológicos O que resulta em uma ativação complementar e inflamação Essa reação ela pode ser geral Ou também pode envolver órgãos individuais Como a pele Os pulmões Os vasos sanguíneos Juntas que são as nossas articulações E os outros órgãos E essa reação Ela deve ocorrer de 3 entre 10 horas Após a exposição ao antígeno O antígeno Os antígenos Eles são solúveis E que entram em contato com os nossos anticorpos Eles na sua grande maioria Eles entram em contato com o anticorpo da classe IgG Mas também o IgM pode estar envolvido E esse tipo de reação Ela se dá em reação de artos Que é Ela ocorre Depois de uma dose de reforço de uma vacina E também pode se dar em lupus eritimatoso complexo Que é uma doença autoimune Que ocorre pelo depósito de imunicomplexos nos tecidos E também na doença do soro Agora eu vou falar sobre o tipo 4 O tipo 4 é conhecida como Mediada por células Ou hipersensibilidade tardia As reações de hipersensibilidade do tipo 4 Elas surgem através de reações estimuladas E mediada por antígenos Específicos de células T De linfócitos T Após a ativação da célula T Ela libera citocinas E as citocinas são substâncias mensageiras Que estimulam as células de defesa contra o invasor E que levam ao acúmulo e ativação de macrófagos Que causam danos locais Elas migam para os nossos tecidos Onde vão causar esses danos Ela ocorre dentro de 1 a 2 dias Após o contato com o antígeno Nesta reação Pode ser observada Na pele Como é o caso da dermatite de contato Essas reações Elas se dão mais cutânea Em cima da nossa pele E ela pode ser mostrada Pela picada de mosquito Ou pela doença celíaca E por fim O tipo 5 O tipo 5 Ele ainda está sendo Ele foi recentemente classificado Ele se baseia no princípio de algum elemento Da resposta imune Que pode estimular uma reação orgânica Um exemplo mais característico É o que ocorre com os indivíduos Que produzem anticorpos Antirreceptores de TSH Esses receptores Estão na tireoide Os anticorpos que se ligam Nestes receptores Simulam a ação do TSH Induzem a glândula A liberar hormônios Tireoidanos Hormônios Tireoidanos E elas podem dar em doenças graves Em miastenia grave E Tireoidanos De Hashimoto Bom pessoal Eu espero que vocês tenham entendido Eu agradeço a atenção de vocês E obrigada E obrigada